Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Em nosso episódio anterior falamos sobre as células e que elas são as menores partes de qualquer organismo. As células podem ter vários tamanhos, formas e funções diferentes, mas a maioria delas possui uma divisão básica. A maioria das células possui três partes. A membrana plasmática, que é uma parede bem fina, mas muito resistente, que envolve a célula. Funciona como se fosse a pele da célula, permitindo a entrada de substâncias úteis. O citoplasma é formado principalmente por água e nele estão localizadas estruturas chamadas organelas. Elas são de tipos diferentes e são responsáveis pelas funções vitais das células. Imagine a célula como uma fábrica. As organelas seriam como se fossem as máquinas. As organelas transformam o alimento em pequenas partes, chamadas moléculas. Algumas moléculas são utilizadas para a produção de energia, enquanto outras para a construção do nosso corpo. E chegamos ao núcleo, que podemos considerar o cérebro da célula. Ele é o responsável pela organização do crescimento e reprodução da célula. É no núcleo da célula que encontramos o DNA, que é o material genético responsável pela transmissão das características de cada ser vivo. Assim como o nosso corpo está dividido em cabeça, tronco e membros, a célula se divide em núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! Só mais uma coisa, se você, assim como eu, acredita na importância de ensinar ciências para crianças, compartilhe este vídeo.